E aí galerinha, começando mais um episódio aqui. Episódio número 43, Arábia, Random Sieve, Cor 3, bora lá, 2038 a gente tá. Vamos pro próximo. Jogando contra o Blood Dester, ele tá de Burmese e eu tô de Celtas. Vamos lá. Nossa, eu tava assistindo uma partida ali naquele mapa Run Stones, inclusive foi a partida do último episódio e chega a doer o olho, né? A textura do terreno, né? Nossa senhora, horrível. Mas enfim, voltamos pro bom e velho Arábia aqui. Então a gente tá de Celta contra Burmese. Duas Sieves que tem muito poder aí de início de feudo com Manet Arms, né? Celta porque tem o bônus de velocidade na Infantaria. E 15%, tava na dúvida a quantidade. 15% mais rápido. E Burmese você tem mais um de ataque na Infantaria. Então... Eu não quero... Nossa, ele já tá me escoltando. O que que é isso, minha gente? Que jogador mais violento. Ó, mas ele não achou o chip, pelo menos, né? Essa é a boa notícia. Vamos levar as chips pra TC igual a gente faz na Edge 4? Edge 4 aqui ó, pronto. Tá safe, tá safe. Beleza, Burr atrás, Deer ali daquele lado, já achei todas as ovelhas. O outro Burr pra trás também, então esse... Pelo menos por enquanto esse Scott dele não deve fazer grandes coisas aí não. Não deve alcançar grandes feitos. Vamos ver, ali tá o alado, né? Que digo, tá fechado. Agora a grande questão é... A gente vai... Premium Drush? Ou a gente vai... Manet Arms? Seis a questão. Eu vou um Premium Drush aqui. Só tem que tomar cuidado na hora que ele virar Feudo se ele estiver fazendo Manet Arms, né? Tinha que ter mandado pra esse voar um pouquinho antes. Beleza, deu tudo certo no final. Perdi um pouquinho de tempo ali na TC, mas tá bom. Tá bem molável o mapa aqui, né? Desse lado direito. O alaqui, o alaqui, facilmente. Bom, eu vou fazer uma Barracks ali. Próximo View vai pro Boar. Cara, sempre esqueço que eu tenho que apertar o E aqui perto do Deer, senão o Scout para. Se eu tô longe. Já vamos fazer nosso Barracks. Vamos fazer um pequenininho aqui. Durar esse Deer. E aí depois a gente já... Opa! Onde ele... Ele tava estranho demais. Eu não achava ele de jeito nenhum. Tava muito estranho. Tava muito quietinho esse Scout que veio tão cedo aqui. Beleza. No fim ele não fez nada, né? Vou fazer mais uma casa. Depois esse View mesmo já vai pegar o ouro ali. Agora a gente manda pro Forager. E assim vamos. Aqui a única coisa ruim por enquanto é que eu não tenho informação de onde ele está, né? Mas de resto a Dark tá bem boa. Vou procurar agora. Mandar mais View pro Forager aqui. Um ou dois. O que será que meu inimigo vai fazer, né? Eis a questão. É, tá vendo como é ruim não encontrar? A gente fica meio perdida no mapa com os Manet Arms. Vou fazer o Loon depois desse View. Achamos. A boa notícia é que achamos. A notícia ruim é que ele já tava lá, parece. E ele deve fazer Manet Arms, né? É bem provável. Bem provável. Inclusive o jogo tá bem rapidinho assim, sabe? Parece até que ele é BR talvez. Bom, agora a chance dos Manet Arms é muito grande aqui. Ele não vai nem se importar com meus Militias. Eu tenho que garantir que eu esteja voalado parcialmente, pelo menos, antes dele chegar com os Manet Arms. Eu vou voalar aqui mais rápido. Vou mandar pro Ouro, porque eu vou fazer Archer depois. Quebrar aquele ponto. Vamos escoltar um pouco melhor. Em vez de ficar com o Scout parado ali. Ok. Tá, o Manet Arms vindo. Pelo jeito ele vai querer... Eu acho que é um erro, tá? Eu acho que ele deveria tentar me atacar. Nossa, eu esqueci de fazer o Minicamp. A notícia ruim é que eu vou perder meu Scout. Se eu não tivesse saído com o Scout de perto dos meus Militias talvez eu não teria perdido. Mas foi um pouco ruim, né? Ah tá, beleza. Vamos lá. Fazer Arquearia. Já estamos quase full alado já. Então também esses Manet Arms dele não vão fazer grande coisa em mim não. Beleza. Beleza. Safe do Safe. Agora a gente já faz Archer. Vou não envolpar meu Manet Arms. Vou mandar o Archer para o ataque primeiro aqui. Ah, não sei se eu devo ou não. Porque ele vai ter Archer daqui a pouco também, muito provavelmente. Talvez não vai ser uma fight boa eu mandar lá. Nossa. Que leitura, hein? Meu Deus. Bom, beleza. O importante foi não levar dano. Ele está com o Scout e eu não. O jogo está bem parelho, né? Assim, sem nenhum grande destaque para nenhum dos dois lados. Eu perdi o Scout, mas ao mesmo tempo eu não pei Manet Arms. Então eu gastei um pouco menos de recurso. Ele vai atacar em um ponto bom aqui. Gostei. Ele já está trazendo Archer. Vamos fazer uma casa rapidamente. A dúvida é... Será que ele está pretendendo... Ele não tem Flathing ainda. Existe um mundo em que ele vai tentar forçar aqui com torre. Bem aqui, tá? Esse mundo existe. A gente tem que sempre estar ciente dessa possibilidade, né? Eu acho que vou mandar mais um no ouro. Estou com 5 em cada Wood. Lembrando que eu sou Celta, então é bem forte, né? Nossa, eu não consigo selecionar aquilo não. A coleta de Wood é bem forte, né? De Celtas. O mapinha dele está bem bonzinho para o Align. Ele apareceu com alguma coisa aqui, né? Tem umas flechas no chão. Bom, agora a gente já... Coloca mais no ouro. Prepara para daqui a pouco clicar, né? Ele não tem Flathing. Ele não forçou Flathing. Até por isso eu já pretendo sair daqui dessa base. Ele está só uma Archery também. Vou fazer já... Mais uma Archery. Vamos esperar aquele Archery apenas chegar. Mais um view e upamos. Vamos tentar atacar aqui embaixo. Eu não sei se é uma boa minicamp aquela ali. Eu vou fazer a defesa. E seguir fazendo Archery, pelo menos por enquanto. Acho que ele clicou agora parece. Deu uma travadinha, né? Aquela travadinha que revela tudo. Vou fazer mais um farm aqui. Vou fazer mais um farm aqui. Eu poderia esperar a Caster para atacar esse ponto, né? Mas... Não estou a fim de esperar a Caster não. Vamos já atrapalhar ele ali um pouquinho. Vou lutar um pouco até agora virar Caster. Ele vai me atacar por esses lados aqui também. Então é algo que eu tenho que ter certo cuidado. Inclusive, olhando agora para o meu Gold, eu vejo que as construções talvez deveriam estar um pouquinho mais para frente aqui. Porque ele consegue atirar no meu ouro ali também, né? Vou fazer um Tom Watch direto aqui. Vai ser importante para ter informação. Vou voltar o meu Army, porque ele deve estar com o Army por aqui rodeando. na Feudo. A gente já tem os 3 Ups mais importantes de Echo aqui na Feudo. Ah, na verdade... Ele não tinha clicado aquela hora não, né? Ele clicou um pouco... Ele clicou junto comigo. Eu já vou fazer uma Seed aqui. Eu tinha um Scout dele, eu poderia ter informação ali do que ele... Esse Housed aqui não foi legal agora, hein? Um momento horroroso para ficar Housed, inclusive. Vamos fazer já um Barrel. E eu quero também... Quero fazer o Wood Up aqui. E aí, cadê você? Eu estou com um certo receio disso aí, e ele me atacar bem na Wood, então... Estou jogando um pouco defensivo aqui. Até pelo menos eu ter umas Magonés e Scorpions, né? Mas talvez pelo jeito... Ele esteja fazendo a mesma coisa que eu, né? É, eu acho que sim. Ele não deve estar aqui. Ele tem um Ki, né? Ele não tinha Barracks antes, né? Me pergunta se... É, não sei se é bom ou não. Vamos ver, né? Gosto de queimar a língua depois, mas... Vamos pegar e deixar um View aqui para fazer casa, que senão vai ficar ruim a coisa, né? Galera, esse negócio aqui... Pergunta, será que teve alguma atualização que ele está fazendo automaticamente? Tipo assim, ele já vem com isso... Percebi no campeonato hoje, agora de novo... Ele vai fazendo farm sem eu pedir... Tem que ver se tem alguma setting depois para isso... Ah, ele está ali, tá... Vou até fazer um TC aqui, é um ótimo momento... Não está me faltando ouro mesmo... Vamos tentar limpar esse daí... E aí depois a gente sai para o ataque... Inclusive a gente pode até jogar... De forma agressiva aqui desse lado com uma Cid... Beleza, limpamos aquilo ali... E fizemos mais uma TC... Vamos fazer Cid um pouco mais para a direita, porque ele já tem Cid também... Mangonel também... Quem sabe até... Um Stable... Por que não? Quem sabe até um Monastério... A gente já começa a pegar Relíquia... Vamos ter alguns Kinas também... Vamos forçar aqui nessa Caster... Acho que faz sentido... Opa! Momento ótimo para chegar aqui... Evitando justamente... Nossa, peguei o Scor... O negócio no caminho ali... Marketing agora é importante... E a gente precisa começar a pegar Stone também... Mais um Monastério... Mais um Monastério... Só de tirar... Essa Wood... E não deixar ele... Prosseguir ali é bem importante... Ele ainda não está com mais dois... Vou até fazer Universidade... Para a gente ter Ballistics também... Nossa, ele está levantando... Não, 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 não... Pronto, Marketing... A gente faz mais Monks... É o caso também de começar a fazer Piqueiro... Por que não? Vamos forçar... Vamos forçar a Caster... Por que não? Vale tudo aqui, galera... Vale tudo... Já vamos pegar aquele... Ah, vacilei, hein... Se eu ia pegar... Não precisava ter perdido aquele ali... Ele devia usar essas esquinas para me atacar... Não ficar... Parado aí, na minha opinião... Aqui vamos voltar um pouquinho... Putar mais pressão... O bom é que aqui tem dois Ouros dele... Então a gente está tirando uma... Uma parte muito importante do mapa dele... Daqui a pouco a gente faz um Castelo também... Comprar um pouquinho de Food para fazer Forgem... Vamos lá... Trazer esse View para perto... Eu vou pegar aqui uns Views e trazer para esse lado... Para a gente fazer um Castelo ali... E depois... Nossa, ele matou... Duas Magonais de uma vez... Mas até que a Fight não foi ruim para mim não... Até que eu gostei... Ele quer fazer um Castelo, eu estou sentindo... Agora a gente já pega esses Views e faz um Castelo aqui... De novo... Já que eu ganhei aquele espaço... Aqueles dois Ouros... Eu quero... Ter certeza que eu não vou perder... Para nada... Aqui a gente segue fazendo Spear... Picar um Castelinho... Pegar aquela Stone agora... E dá para brigar, né? Vamos comprar para fazer o último Up aqui de ataque... Até para brigar... Não precisava ficar ali não... Mas... Vamos pegar esse... Mangonel aí... Nossa, acho que eu fiz esse Castelo faz um ano... E eu esqueci de... Arrumar meus Views... Inclusive, olha quantos Views parados eu tenho... Que bacana... É esse Ouro aqui, né? Nossa... O TC não vai ficar longe... Vamo para cima, galera... Vamo para cima... Vamo para cima... Vamo para cima... Vamo já botar um Castelo aqui... Nesse lado agora... Tentar não deixá-lo respirar... E o GG veio... Quer dizer, não veio o GG... Mas veio a vitória para nós... É isso... Acho que aqui foi... Uma bela estratégia de a gente... Mirar nesse ponto... Fiz a Seed aqui... E forcei justamente nesse ponto... E aí qualquer tipo de ataque dele... Vocês viram que ele voltou, né? Ele estava com a Seed mais avançada... Aqui para o meio do mapa... E ele ia fazer uma pressão aqui... Só que aí depois dessa pressão minha aqui... Eu desestabilizei... E fiz ele voltar com... Qualquer tipo de push que ele pretendia fazer... E aí com isso ficou bem tranquilo, né? Eu poderia ter virado o Imp e tal... Mas eu quis forçar aqui na cast... Acho que vale a pena... Porque conforme eu ganhei esse Gold aqui... Ele já estava... Ele achou esse Goldzinho aqui no canto do mapa... Mas vocês estão vendo que ele já está ficando sem Ouro, né? Então... Foi bem importante tomar controle... Dessa parte do mapa aqui... É isso... Vamos dar uma olhada aqui nos pontos... Ganhamos 13 pontos... E com isso chegamos a quanto? Fuuu... 2051... É... O player aqui... O Bloodaster... Ele tem 1972... Com... Mais ou menos aí... Uns 750 jogos... E com isso a gente chega aqui a 2051... Novo Marco aí já... Com 46 vitórias... E seguimos subindo, galera... É isso... Muito bom... Espero que tenham gostado do episódio... E até mais... Um abraço... Falou... Tchau tchau...